Mandela, me conta, quando é que foi isso? Foi em 2010 2010, antes da Copa do Mundo eu tinha ido quatro vezes na África do Sul e queria conhecer o Mandela e três vezes não deu na quarta vez que eu fui eu fui ver o estádio o hotel, tudo e aí o cara falou, vamos pro shopping tomar um café a gente tá indo pro shopping e o cara me ligou o Mandela vai receber vocês mas vocês estão indo pro shopping eu falei, ah, shopping eu vou a vida toda, conhecer o Mandela não, e aí a gente chegou lá foi muito legal porque tu tava como o que, como o treinador da seleção brasileira na Copa do África do Sul, antes da Copa do África do Sul e aí eu fui lá, pô, foi super legal o pessoal todo falava português ali, no início que a gente chegou eles falavam inglês, né, por que que nós tavam ali eu falei, ah, a gente queria conhecer o Mandela, né uma referência, né, tem uma história né, aí quando a gente chegou lá pô, a maioria falava português, né foi isso que deu uma treta que tu não avisou não sei, teve uma treta como é que foi esse negócio isso? porque o... eu fui lá e a gente visitou o Mandela e quando a gente tá voltando no avião a gente tá conversando e mostrando as fotos e o nosso assessor de imprensa não tinha ido junto e aí ele ligou pra um cara um socialite lá do Rio e o cara botou a notícia no jornal e... pá, vamos voltar, né e a Globo tinha mandado um cara um ano antes pra ficar na África do Sul pra fazer o trabalho não me lembro do nome do jornalista ele é um descendente japonês e aí ele veio me cobrar, né ele falou que... logo pra ti sim, logo pra mim, né que eu não é que se viu eu não levar ele junto e eu expliquei pra ele que a educação da minha família quando tu é convidado pra ir na casa de alguém eu não posso levar outra pessoa a não ser que eu que eu comunique com aquela família do que... que eu vou levar mais alguém, né e ainda mais tratando do ex-presidente da África do Sul aí ele fez uma matéria suave no jornal dizendo que eu tinha criado o Apartheid que eu tinha colocado muro de um metro e meio dois metros de concreto na concentração da seleção e na realidade o que aconteceu foi que o próprio hotel colocou uma tela uma tela transparente de plástico de corda pra separar o pessoal do campo do golfe com o hotel da seleção brasileira ele já disse que tu que tinha feito eu que tinha feito pior que eu tinha feito um muro de concreto porque eu queria separar a seleção do mundo e tudo enxia mas que bom que foi a única vez que deu problema com com um repórter nessa data, né no orçado no Obrigado.